Teresina inicia hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A mobilização que acontece em todo o país até o dia 14 de junho visa imunizar crianças menores de 5 anos de idade contra a paralisia infantil. A coordenadora de vacinação de Teresina, Emanuele Dias, traz detalhes e você acompanha aqui. A Fundação Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Então, essa campanha tem como público-alvo crianças menores de 5 anos. Então, o chamamento é para que os pais e responsáveis levem seus filhos menores de 5 anos até 4 anos, 11 meses e 29 dias para as unidades básicas de saúde ao longo desses dias para que eles possam estar recebendo uma dose da vacina contra a poliomielite. Para as crianças de 2 meses a 1 ano de idade, vai ser feita a verificação da situação vacinal e aquelas que estiverem com situação vacinal em atraso, será feita a atualização. E para as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, todas essas crianças deverão receber uma dose da vacina contra a poliomielite. Aquelas com esquema atrasado, será colocado em dias. E quem estiver com o esquema atualizado, vai ser feita uma dose de campanha. Então, essa será a última campanha nacional contra a poliomielite que será realizada. Então, é importante que todos compareçam para receber essa dose da vacina contra a poliomielite. Reforçando que para ter acesso à vacinação, é necessário apresentar o CPF ou o cartão do SUS. A vacina vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, nos turnos manhã e tarde, e também no ponto de vacinação localizado no Teresina Shopping. Está aí. Importante, atenção, pais e responsáveis, né? Levar os seus filhos, porque é muito bom, é muito bom você prevenir do que chorar depois. Então, não deixe de levar o seu filho para a vacinação contra a poliomielite.